Ô, Pierre, olha só, eu acho a situação perfeita do que você falava, aliás eu vou ler a mensagem que você botou aqui de manhã, que eu acho que tem tudo a ver com esse print que tá aí na tela, do general, o general, o general Heleno, nosso caríssimo vovô Boyer, que é o seguinte, ó, você me mandou de manhã o seguinte, ó, não basta só que o PT perca, tem que perder moralmente, isso, mais uma vez, é a sua reação ao artigo do general Guerra Híbrida publicado no Defesa.net. Tem que perder moralmente, ser uma ideia reduzida a pó, por isso, nada é mais importante do que derrotar Lula naquilo que o consagrou, as urnas, e se possível, de forma humilhante. Tirar, qual é o objetivo? Escandido no artigo, tirar a vontade, a vontade do inimigo. Splendid beans aqui, o que eu vou entregando, legal, general Heleno, se dirigindo ao ex-presidente Lula, a todo mundo, como reação lá daquele recorte viralizado na entrevista dele às duas lá do El País. Ó, general Heleno. Ex-presidente Lula, em entrevista ao El País, debocha da inteligência da população e do regime democrático. Omite o que ele fez de mal ao Brasil. Compara o ditador Ortega com Angela Merkel. Atenção agora, atenção isso, atenção o que o Pinheiro falou aqui, traduzindo aquele artigo do Defesa.net. General Heleno, dois pontos. Voto popular o condenará de vez nas eleições 2022. Esse pessoal entra em campo para perder, em jogo limpo, em que a alha está aberta igual a todos, ou esse pessoal entra em jogo viciado para ganhar? Moro e esses generais aí, Barroso e tal. Enfim. Aí, aqui, cadê, ó? Aí você vê essa questão, né? O Guilherme Lemos, filhote de Piero Lerner, falou o seguinte, pegou um print aqui de uma declaração do Lula, repercutida pelo jornal da TV Cultura, falando o seguinte, para Lula, Moro ser candidato é maravilhoso. Antes, aí, o pessoal disse, ah, vai ser candidato? Nada, porque ele quer sair para senador e tal. Agora, não só, ele vai sair para presidente, como é algo maravilhoso. E aí, a opinião do Guilherme Lemos é a seguinte, ó, o Lula, se de fato soubesse o que está fazendo e não sendo operado, tomaria muito cuidado em verbalizar algo desse tipo. A assinatura de radar de que o jogo, até 2022, está profundamente controlado. Eu comentei o seguinte, ó, na melhor das hipóteses, né, para ele ter essa leitura diante de tudo que está se materializando no ar, na melhor das hipóteses, o Lula continua cercado só, não estou dizendo que não pode, mas exclusivamente não dá, só de puxar sacos, repetindo, sois rei, sois rei, sois rei, confete, arroz e tal. E, infelizmente, o problema não é ter bajulador, mas poderia ser corrigido ter, além de bajulador, as pessoas que mandam a real, como, por exemplo, um embaixador Samuel mandou uma vez, mas também, aí você tem que trabalhar, parar de ser suscetível a esse tipo de bajulação. Gente, as melhores pessoas da política, isso também me surpreendeu, gostam de uma bajulada, pessoas que eu mais admiro na política partidária, pode ter um puxa-saquinha ali para dar uma reforçada no ego, mas, uma das pessoas que eu mais admiro na política tem o que manda a real, que tem intimidade, fala, isso é uma babufezeira que está falando e tal, pois é, assim, no mínimo, no mínimo tem que ter o escravio de César lá para falar, não, é mortal e tal, a urna positiva é operante, então, na melhor das hipóteses, continua só ouvindo o puxa-saco, para chamar maravilhoso Sérgio Moro concorrer. Na pior, aí é isso aí que o Guilherme Lênus está cogitando. Bom, minha gente, eu queria terminar essa transmissão de uma forma melhor. Cavaleiro da esperança Faz A hora acontecer A hora acontecer Obrigado.